Música Comecei a gravar, véi Então, a gente tá a 2 mil metros dali da cidade 3 mil, né, quer dizer, né? Eita, tá caindo Moleque, sobe esse trem É que eu tava muito, virado muito pra baixo Véi, essa bolodinha é muito da hora É bom essa arma É um meteoro Eita, tem umas caças destruídas aqui embaixo, é isso? Se cair parece um meteoro Ninguém sabe o que é um meteoro Deve ser difícil acertar ele, né? É Aí, a metralhadora dele tem um rangefinder E tem um zoom muito bom, véi Se você dirigir esse negócio em primeira pessoa Só dá pra ver pra baixo E não gastou nenhum tanquinho de gasolina ainda Eu tô vendo, é econômico Isso aqui é espionagem Dá pra se meter quantas balas? 1.500? É Ué, dá pra meter balas aqui de cima Nós estamos chegando Cadê? Eita, já tem um carro ali, ó Peraí, deixa eu mirar Eita, peraí Eita, peraí Peraí, carai, fica parado, mano Nossa senhora, eu não vi o que aconteceu Onde ele tá, velho? Que era e travou tudo aqui Ah não, para, peraí Você tem a mina lá? Alô, alô, alá, peraí, peraí Fica aí Tem um helicóptero ali, ó Vamos destruir ele Também tem um tiro aqui em nós É eu É você que tá dando bala? Era eu que tava dando bala Peraí, deixa eu configurar o zerong, né Ah não, tá certo Eita, porra Eita, carai, o que você tá fazendo aí, mano? Tentando virar Nossa senhora, não dá pra atirar, velho Tem que ser muito perto, então Maluco Tem outro helicóptero voando aqui embaixo Vai lá pra cidade, carai Eu vou É uma pelotinha Ó, ó, ó Muito piloto Isso que é um módulo no mer, carai Ó, eu vou passar bem baixinho Eita, ali tem uma blitz, é isso? Olha um helicóptero ali Eita, ali tem vários blindados, eu acho Olha um helicóptero ali, mata? Cadê? Eita, peraí Aqui, ó É aí embaixo da gente Ah, eu tô vendo Ah, peraí Ah, é difícil de mirar, velho Ixi, já era Você já virou Nem tem a mira Eu não tenho a mira Aqui, ó Eita, peraí Carai, velho Fica peraí Tiro Aí, carai Levanta Meta e tira Meta e tira os caras lá embaixo Tô atirando Ó os carinha ali embaixo Meta e tira neles Cadê, velho? Ali, ó Na entrada da cidade Carai, velho É muito difícil de virar com essa bosta Acertando você não vai Eu tenho certeza Espera, eu vou parar o helicóptero Você mira e atira Cadê? 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 Ali na entrada da cidade Aonde me enxangueira Caraca, iaca É de bala Eita Matei um Matei um Tô vendo O helicóptero tá fumando Explodiu o helicóptero Tem enxect 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 Já abriu a paraquedas Abriu a paraquedas Abriu a paraquedas Eita, abriu Só que ele explodiu do meu lado Você tá vivo? Tô Que a gente vai na quedas Caralho O meteoro caiu Cara Eu tava mirando E eu só vi Eu tava pegando fogo O meteoro caiu Ai, caralho Ai, caralho Corri Nossa, meu Deus O cara é bom Eu só sei que aquela A M que tá lá atrás É minha Vai comprar outra bolota Ou um helicóptero decente Ou qualquer coisa Ou melhor comprar um carro Que é mais fácil Velho, aquela pelota Ela é muito zoada É muito difícil É muito difícil de mirar Eita, tem várias balas de AK aqui Tem granada Tem várias coisas Na minha mochila Nem sei porque eu nasci com mochila É porque é aleatória Vai, vamos lá Comprar o carro Ah, não sei como o mochila Tá Ai, caralho Essa bola Muito engraçada Os caras O meteoro caiu O meteoro da paixão Você deu o eject Muito tarde Cara, não tinha como, mano Eu tive muita sorte Me parou Quando eu tava caindo no chão Já Só me ser deitado Lá no helicóptero Cadê, velho Não tem AKM Mag Não, não é AKM Mag Acha AKM Achou? Aham Então, é debaixo dela Debaixo da AKS A bala de AKM Pinta round 7.62mm AK-47 Comprei 10 aqui Minha AKM Eita Eu tenho várias munição agora Nossa senhora Tô todo armado Agora Como é que a gente vai comprar o carro? Quanto de grana você tem? Quinta mil Eu tenho 120 O que que dá pra comprar? Nada Nada? É Tem que sair Fazer o negócio lá mesmo Tem que bugar Dinheiro de novo É Ah, não quero fazer isso Faz você agora Ué, mas o problema é Se eu sair Eu vou perder o seu vinte Que a gente vai ter que fazer mais dinheiro Ah, carai Pera, deixa eu ver Você tem 120, né? É? Eu tenho 30 Deixa eu pegar Eu tenho 30 É, 30 com a 1 Só fazer mais duas vezes Ah, meu Deus Eu vou dropar meus itens aqui Então E fazer o negócio Voltei a gravar Compramos aqui o carro O carro noia Eu tô achando que deu uma noia Com esse carro Também Eita, dando uns travadinhos Deixa eu dar um tiro Só pra ver como é que é Eita, carai Eu tô dando um tiro no O carro com essa bala Explodiu de primeiro E tem muita bala nela É verdade Carai, tá tudo legado aqui O que você tá fazendo? Andando na estrada Rápido? Assim por hora Nossa, aqui pra mim Você tá tudo travado Você tá teleportando Assim mesmo Peraí É Pelo jeito é assim mesmo Muito leg Não tem mira não Essa arma Apertei com direito Eu já apertei Só dá zoom Ué, não aparece uma mira não? Não Quando eu entrei no carro Do cara Nessa arma Eu apertei com direito O miro Que é uma mira Tipo Telescópica Nossa, pra mim É que você não tá andando Nem a 2 por hora Mas você Vai teleportando Lá pra frente? Vai Vai teleportando Nossa, tá tudo teleportando Cara Tá muito lag Quanto será que tá meu ping? E aí? Como é que eu vejo? Aperta aqui E acho que tá o nome Caralho, peraí Não, meu ping tá 207, 208, 209 Ó, deixa eu ver o seu Tá, tá Que nem o seu É, acho que é o carro mesmo Que tá bugando assim Pode ter saído do carro Tá normal? Tá, mais ou menos A gente vai ter listado Ou vamos pegar a mão O meu Brandwit Tá Dois mil e tantos E aí? A gente vai pela estrada Pelo Pelo Quer dizer Pela montanha Ou vai pela Cidade Ué, caralho Que que você acha melhor? Pela montanha, né? Olha, tem uma barra Eita, tá tudo pegando fogo ali, hein? É o nosso carrinho? Será o nosso Terror da Paixão? Acho que é, hein? Tem um Tem uma moto Aí é Ah, ah, vira pra trás Tem uma moto seguindo a gente Cadê? É uma TV Tá por aí Tá escutando barulho? É uma bicicleta que eu tô vendo ali Eu ouvi barulho Eu atirei ali Mas não sei se peguei não Tá muito lag Não dá nem pra tirar Tá muito lag Peraí pra ver Deixa Nossa Nossa Você deu outro tiro Tá muito lag Tá realmente Esse lag vai ficar assim Dá pra entrar mais no carro? Sai E vai passar pro motorista E tem um cara aqui, ó Mata ele Pera Ah, mata o cara Com lag é foda Matou Matei Entrei Até quando que você errou Inga dessa arma? Tem 800 Tem outro cara ali, ó Cadê? Eu mato Já era Eu tô Eu tô sendo procurado E eu perdi minha licença de arma Mas e daí? A gente comprou de licença Sem ter licença A gente é foda A gente tem que chegar ali perto Ali de Onde tá As blitz do cara E meter bala É A blitz tá ali Do lado direito Deixa eu dirigir, véi Você sabe dirigir? Sei, cara Tá louco Não, tá dando muito lag aqui Não, não dá Agora, o que a gente faz? Cadê? Eu não tô com a gente sair Entrando no motorista? É Vai querer mesmo? Entrar? É, eu quero entrar, véi Entra aí Tá dando muito lag, tá ruim Entra aí Ah, driver, sit Pronto 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 Pera aí Pronto, molequeiro Entrei Ah, agora tá sem lag, enfim Onde você vai? Ué, eu não sei Aí tá dando lag? A cidade de ir na frente, tá louco Eu sei Aí você mete bala Tá dando lag aí? Não Então tá Então, já que não tá dando lag Ainda vai passar correndo Agora que tem esse negócio na frente que atrapalha Peraí, deixa eu dar a volta que não é aqui Nossa, eu bokei tem uns tanques de gasolina lá na frente, né? Só pra incrementar o carro É, mas não tem ninguém, né? Mas mete bala pra destruir Mas mete bala pra destruir Mas mete bala pra destruir Eu vou achar uns copos Não fica muito parado não, sou louco É, vou meter o pé então Eita, carai Eu atirei Ah, bom Peraí, fica parado Tem cara lá, carai Mata o cara, mano Olha o cara aqui na nossa frente, véi Tô dando tiro no carro dele Eita Entra, anda Ué, você ficou parado Eu morri, véi Nossa, o cara Destruiu o nosso carro Caraca, véi Que lag bruto, mano É impossível de jogar esse trem Não é o Fraps? Não é o Fraps, mano Eu já atirei ele já pra gravar Não é não Véi Eu dei vários tiros no carro do cara Como assim, não morreu? Não sei Ah, agora tem que dar um corte Caralho Eu peguei um AZ na base E fui teleportado Pra cidade do Civil Mas não tinha nenhum AZ Aqui você entrou Num caminho invisível Lógico que eu entrei Tem dois AZ aí Não tô vendo nada Aqui tá invisível pra mim Tá louco? Tô te falando Tá limpinho, mano Eita de AZ Quer vir aqui? Quer que eu te busco? Ué Ele vai com AZ mesmo? Como é que eu te busco? Deixa eu ver aqui no mapa Ué Vai demorar pra você vir buscar? Vai nada Eita, tiro Deixa eu correr, né? Eu recrutei um cara Pra nossa gangue Que gangue? Sei lá Só sei que eu recrutei um cara Como? Que gangue? Se mata aí Vamos recrutar o cara É mesmo A gente pode recrutar soldado Ah, é verdade Tá, eu vou chegar de AZ Ele chama Guerrilla É o nome dele Ele usa uma K47 Deixa eu pegar a minha fé Tá só Eu tenho um Tá aqui Sempre tá do meu lado Tá, é Eu tenho que ver no mapa Onde que é o Rideout Isso é o mapa Não, eu tenho um AZ agora Sabe quanto custa o AZ? Ah 12 mil Não é não É sim Não é não Quer ver eu comprar um aqui? Eu consigo Aqui no cara Bicicleta 525 Motocicleta 2625 O AZ 12 mil 600 Off-road 78 mil 750 V3S Coverstruck 68 mil Picape PK 126 mil E o upload DSHKM 162 mil Putz Pera aí Tá O telefone tava tocando Ah, Felipe Olha no mapa aí pra mim Onde que é os terroristas A base dos terroristas Se mata Olha aí, véi É lá É terrorista hideout Que é a nossa base Não É lá no se mata Se mata logo Tá, eu vou lá pro pedágio Dá uma respawn Não, eu quero aproveitar o carro Mano, o carro custa 12 mil Mas Scorpion também Que custa nem 40 mil Que que tem, véi Eu fui teleportado Eu tenho que aproveitar a viagem Grátis Ué Você foi teleportado Por Bug Como é que o cara entra no meu carro Eu vou testar Vou comprar uma bicicleta Comprei uma Motocicleta, quer dizer Eita, cara Entrei na rua Tô indo lá pro Pro lugar Ah Ai, cara Passei no pedágio Esse cara te deu tiro? Tá te dando tiro Só que eu tô Fazendo um S na estrada Ele não tá acertando nada Eita, eu vi um helicóptero, cara Não, tá vindo Passa por cima Nem sei se vai ver Só sei que agora Eu acho que vai começar A perseguição Mas como que ele sabe Que você é independente? Ué, a roupinha Tá, eu vou lá Matar o presidente Vou lá roubar o banco Não, vou lá Matar o presidente Você tá onde Que que tá O presidente? Ah, esses cara É muito ruim, véi Muito ruim de serviço Esses policiais de hoje em dia Eita, peraí Tem uma moto aqui Olha o drift Eita Ai, ai, caralho Vem cá logo, van Eu tenho um soltado aqui comigo Mas ele atravessa a parede Eu vou roubar o banco Eu vou roubar o banco, hein Fica de olho aí Eu vou roubar o banco Eita, ali o banco Fica ligado que eu vou roubar o banco Só por diversão Eu acho Oi, eu tô gravando Olá, pessoal E eu vou roubar o banco agora Eita, caralho Não tem como eu sair do carro, véi Ô, Lucas Sabe aquele negócio que eu falei que parecia um teoro? Sim É um helicóptero Eu e o Gustavo mandou nele Não tem como eu sair do carro, velho Aham Ele é grande? Uma bola, não sabe? É tipo, cabe do acessor O piloto e o gunner Só que é um mistério como é que eles cabem lá Cara, não Eu vou suicidar lá no pedaço mesmo Fazer zoação Não tem como eu sair do carro Eu não tenho as chaves Vocês são de quê? Eu tô de zoando Eu peguei um AZ na base Eu fui teleportado pra cidade A capital lá Eu tô recrutando soldados Vocês são de OPCOR ou independente? Independente, cara Independente é da hora É o terrorismo Eu só tenho que comprar um homem-bomba A gente vai comprar o AA Ural primeiro Aí se a gente morrer com ele A gente vai lá no A gente vai juntar dinheiro cada um pra comprar É... Pra ser homem-bomba Cara, eu tô chegando no pedagem Será que eu passo de novo? Aí não Aí esse policial tem que ser muito moleno Cara, AA Ural é o... Tu já viu, Gustavo? É o anti-aéreo dos independentes Os Upfort também É Ah, o Upfort também tem ela? É muito Alguém? Eita, caralho Tão metendo tiro em mim Mata logo, Gustavo É bom ficar fazendo hora com a polícia A gente tem que recrutar os soldados aqui Só que a gente vai ter que ir a pé Eu vou a pé com os soldados Nem vamos comprar o AA Ural Vamos recrutar só soldados E todo mundo a pé Ah, morri Muito comédia, velho Esse policial é muito ruim de mira Agora eles começam a tirar do carro Pra explodir ele Ah, eu vou ficar por aqui Eu vou ter que encerrar o vídeo Eu nem fiz isso Então eu nem vou despedir direito É só falou 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 Falou